Já está chegando o tempo em que nós cristãos Provados vamos ser Provados vamos ser Mesmo que a igreja esteja prestes a cair Ela não cairá Deus sustentará Servos fiéis irão se revelar Quando a tempestade se aproximar E a sacudidura vai soprar O vento que irá O trigo separar Deus fará descer sua chuva, chuva de poder Então virá o fim Jesus irá voltar O momento é de alerta O sol já se pôs A meia-noite vem O noivo vai chegar Servos fiéis irão se revelar Quando a tempestade se aproximar E a sacudidura vai soprar O vento que irá O vento que irá O trigo separar A última mensagem do Senhor Irá com grande glória e poder E a sacudidura vai ser E o povo fiel de Deus irá Provar A luz que vem do céu Servos fiéis irão se revelar Quando a tempestade se aproximar E a sacudidura vai soprar E a sacudidura vai soprar E a sacudidura vai soprar O vento que irá O trigo separar O trigo separar Servos fiéis irão se revelar Quando a tempestade se aproximar e a sacudidura vai soprar E a sacudidura vai soprar Vem o vento que irá O trigo separar O vento que irá